Estamos começando esse vlog diretamente do elevador Que a gente vai fazer um vídeo especial Hoje eu vejo direto esses vídeos assim no YouTube, né? De gente que vai viajar ou mora fora Faz umas compras assim de coisas aleatórias Bem típicas do país pra provar Já tem um tempo que as crianças estavam pedindo também esse tipo de vídeo Elas já tinham pedido quando a gente viajava assim Elas pediam, ah mãe, vamos comprar doce Só que eu não quero que seja só de doce Quero que seja de coisas salgadas e doces Então a gente tá indo agora fazer Tem que ser umas coisas tipo, que o pessoal come, né? É, tipo, coisas bem daqui Ou vai comprar coisas que só tem aqui Que a gente nunca viu em outro lugar É, também, isso também é legal Tipo, uma coisa que é de uma marca que tem no Brasil Que nem a... eu falei pra vocês Porque tem muita coisa aqui que só tem aqui Mas que as pessoas não comem, né? É, não, é Não vê ninguém comendo Coisas que tem no mercado aqui Por exemplo, essas batatas leis, né? Leis, é... Tem sabores aqui que não tem no Brasil Então acho que seria interessante a gente também comprar essas coisas Ou seja, de marca que a gente conhece Mas de produtos que não tem no Brasil O que vocês acham? Bom, gente, a gente tá aqui vendo Muitas coisas Muitas variedades Muitas coisas que são muito tradicionais Esse estilo de negócio Tipo um cachorro quente Que eles vêm em um pão assim E faz tipo uma pizza, né? Então, a gente tá vendo aqui, gente A gente tá vendo aqui Então, o foco do vídeo mudou, gente O foco do vídeo mudou A gente viu Eu tava vendo aqui Que acho que seria mais interessante A gente comprar coisas que De marcas que a gente conhece no Brasil, né? É coisa diferente que não tem Coisas mais de marcas que tem Mas porém não tem no Brasil O sabor e tal Então, acho que vai ser mais divertido Muitas coisas diferentes Muitas coisas diferentes aqui Versões diferentes que tem no Brasil Que nem Tipo uma bebida de caramelo Uma bebida... Tá vendo? Aqui nessa parte de bebida então É muita doideira Bebida de caramelo Bebida de... Mojito Mine Tipo um circo Eles são... Acho que tipo... Ah, entendi Como é que é aquele negócio? Olha lá Vanilla from Madagascar Olha lá Tá vendo? Ele é tipo... Olha aqui, ó Guaramelo Ele é pra fazer aquelas... Água saborizada Água saborizada Isso aí Ele é... Como é que chama? Xarope É um xarope Como é que é aquelas que tinham no... Tudo isso aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui deve ser tipo groselha Que legal Todos eles pequenininhos Vários sabores... Ah, aqui, ó Pra botar no café Fazer tipo café saborizado Tá vendo? Aqueles cafés Interessante Gente, tem muita coisa doida aqui Ó aqui, ó Essa bebida aqui O que é essa bebida aqui? Nem sei O que é essa bebida? É uma bebida de laranja Tem um ali que a gente pegou pra experimentar Que é uma Schweppes de tangerina Seven-Nap é uma coisa que nem existe mais no Brasil, né? Aí, já existiu Quem é cringe Sabe do que a gente tá falando Aquilo... Ah, não Aquilo ali é bebida alcoólica Não É... Ó Coca de limão Também pegamos pra experimentar Fica aí com a gente até o final Vocês vão ver o que a gente vai dizer Essas bebidas que a gente achou Ah, tem uma fanta aqui, ó Aqui, já tava a fanta aqui, ó Azul A gente pegou É... Mas ela é de limão Peso Pronto Compramos Deu uns 17 euros Tudo que a gente comprou Pra gente Quase 18, é Pra gente mesmo a gente só comprou... Pão Do resto... Foi tudo... Coisas pra experimentar Porque assim, a gente não vai precisar gastar dinheiro com isso hoje, né? Não sei, né? Pra as crianças, não sei Estamos voltando pra casa nesse dia bonito Quatro, mas quase cinco horas da tarde Quase... Deve ser mais, né, não? Não Quase cinco Eu tava falando pro Yuri Ele falou, ah, vamos gravar logo Eu falei, vamos gravar logo Causa claridade Sendo que eu esqueci Que ficava claro até nove horas Agora já tá ficando mais dez horas Mais de nove, quer dizer... Mais de nove? Até nove fica claro Vamos ver Ou a gente toma café Ontem dez horas Ontem dez horas não tava totalmente escuro ainda Assim, cem por cento Já tava escuro, mas não tava... Tô com a mão gelada Mas tá suportável hoje Eu tô conseguindo sem a luba Não, e o friozinho que tá tendo é por causa do vento É Só Então a gente vai começar primeiro Quase parque salgadas Tá bom Esse daqui a gente não comprou hoje Mas eu achei interessante trazer Porque a gente tinha aqui na gaveta Porque esse daqui são sementes de girassol E isso tem no mercado daqui, né? Como o peticão, como o salgadinho, né? Então cada um pegando uma semente de girassol E dá nota Gente, pra comer essa semente Você tem que tirar a casca E já que você já comiu Já comiu Já comiu Aqui, ó Você tem que tirar a casca E correr Depois que tem dentro da casca Esse daqui diz que é assado e salgado Aqui, ó, a semente Ou seja, é esse negócio grandão aqui Mas você só vai comer Só o branquinho Eu tenho que quebrar Ó, e comer só isso aqui Gosto de, o gosto Aqui, ó, gente, ó Como é que fica? Tem gosto de amendoim Ih, cadê? O gosto O gosto ele não tem É bom Tipo o amendoim mesmo Mas eu acho que a nota é baleira É E no final das contas não compensa Vem muita, ó Vem muita Muita sementinha aqui Mas eu acho que não tem uma gostosa Trabalha É, mentira Acho que a nota Ó Tem que dar nota? Bora fazer assim, ó Eu acho que a nota é do 5.5 Não gostou muito não Eu acho que deu 3 Ah, pelo trabalho eu 3 também Muito trabalho É bom, mas é muito trabalho 4 Tá, mas pra quê? Se já viesse sem a... Se já viesse sem a casca Seria melhor Porque você não tinha que tirar E eu acho que a casca fica mais salgada Que o negócio de... Tá, vamos lá Vamos lá Pra gente não demorar muito nesse vídeo Ó, esse daqui eu achei interessante Porque esse aqui é tipo um salgadinho Desses de... Lentilha Tipo de... É uma chips que a gente tem no Brasil Só que é dessa marca que você fez E da Nesteu E é... É... De lentilha Ó, aqui na embalagem Vem mostrando mais Lentilhazinha E diz que é de... É, chips e lentilha É... Pei com... Sour flour oil É, óleo de... Girassol Girassol Vamos lá Gente, olha só a forma Que estranho Ele parece a forma de torrismo, né? Não Olha só É uma onda Olha a onda Olha a onda É, o cheiro é de... Essas batatas de... Cebola e salsa Pode lembrar um pouco de Doritos também Gostoso É, tem gosto de Doritos Não, a consistência é um pouco mais... Lembra um pouco mais de Doritos Não, na verdade é consistência de torrismo Baconzitos Baconzitos É de torrismo, né? Só que ela é... Só que ela é cebola e salsa, né? Um saborzinho Eu acabei de chamar café, tá difícil A nota... A nota minha desse negócio é... 10.5 Esse aqui de salgadinha é muito bom É muito bom Vai... Vai não... A nota 10.5 Muito bom Muito bom De saudável, né? A gente come sem culpa Hum, mais de... Seis Seis? Sete Muito boa E pro que é, pro tipo de coisa Pra mim é um... Um... É muito bom Nove Vamos pra próxima? Bom Aham A nota Que é... É Pringles Esse daqui é uma Pringles De páprica Porque de todas que tinha lá A mais diferentona mesmo Era essa Que eu nunca vi no Brasil Nunca vi Mas tá com as fotos aqui de pimentão É, mas a páprica é feita de pimentão É um... Nossa É um tempero Feito de pimentão Isso aqui é disso? Óbvio que ela é laranjinha, né? Dá, 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 dá Avermelhada Deve ser um pouquinho picante Ó, tem cor de Doritos É gostoso Mostra pertinho Ah, eu gosto de páprica Eu sou muito fã de páprica Aqui, mas aqui as batatas Que a gente come frita Em algumas lugares Algumas lanchonetes Fazem batatas de páprica Só um pouquinho picante Tem sabor da páprica Tem sabor super da páprica Não tem nada de páprica Tem? Acabou toda a páprica De comada Não é Não é Não é Não é Não é Também não Pra tanto Meu favorito é o de lentilha É o de lentilha mais gostoso Mas a... Mas ela é gostosa Eu achei uma... Normal A única coisa que eu achei O sabor da páprica Meio... É muito picante Eu vou beber É artificial É, a gente é meio... Mas por exemplo Na segunda Na segunda Você já começa a sentir Um pouquinho ardência Mas assim Bem tranquilo É bom, mas só que É picante Eu gostei mais É picante Não é saudável Não dá aquela sensação Que você tá comendo uma coisa Realmente saudável É, a única coisa É que realmente O sabor da páprica Um sabor meio... Sei não Um sabor meio artificial Eu já sabia que eu achava Que eu não ia gostar Eu gostei Mas eu dou um 7 Mas eu achei normal Eu dou 5 Um 6 6, 7 É, eu dou um 6 Eu dou 6.9 Pra mim é pior do que a semente de girassol Eu dou 5.6 Pra mim é 2 Mas é isso Vocês não precisam comer não Deixa aí Ninguém gostou Tá bom Eu gostei Eu gostei Eu coloquei 6.9 Pega a bebida Pega a bebida aqui Viu Você vai até numa água da coisa Mas tem que tirar a mão Tá gravando É, mas eu vou gravar Vamos fazer mais perto Assim Então a gente de bebida diferente A gente tem essas 3 Gente, deixa eu dizer qual é Essa aqui É uma planta de limão Gente, vocês devem ficar se perguntando Oh, aí tem planta 3 Aí é coca de limão Tudo de limão basicamente E shweps de canjelina Shweps de canjelina É, eu vou abrir aqui a primeira Nossa, tem cheiro muito bom Tem cheiro de sabão Sabão? Tem cheiro de sabonete Parece... Ah, isso é bom pra bebida, não é não Tá parecendo produto de limpeza Nossa Realmente Meu Deus do céu Que cheiro estranho Que cheiro de sabonete Produto de limpeza Parece que eu peguei um desinfetante Botava base Cheiro de desinfetante mesmo A gente pode beber? Eu gostei Eu gostei Que eu tô bebendo desinfetante com gás Eu gostei Eu gostei É porque tem um gosto meio... Ele tem um pouco de rosa? Ah, ele tem uma flor aqui, ó Parece margarina Ah, o lemon é do elderflower taste Ah É de tipo... Pelo outro lado É margarina? Camomila? Acho que é tipo camomila Eu gostei Eu gostei tudo Do 10 de tchau Gostou não, amor? Aqui é um 2 Que é um 2 Que é um 2 Olha lá Cheirar eu já cheirei É cheiro de desinfetante É muito enjoativo Vamos usar ali pra botar no banheiro Cheiro de... Cheiro de... Essa por aí não tem nada a ver, cara O Vitor O Vitor gostou O Vitor é raça ruim mesmo Gosta mesmo de... Vai ver até desinfetante Agora... O Vitor é que eu gosto, né? A latinha é... Não, chato A latinha é super bonita, ó Vamos valorizar a latinha Chilosa E o maior diferente É, é bom Deixa eu ver Porque normalmente a gente vê coca vermelha, né? Essa daí não tem como dar errado, não E é de... É de limão mesmo Lime, né? Que é de... Limão Taiti Nosso limão Taiti Ah, é do Brasil? É o do Brasil Deixa de coca Deixa de coca, deixa de coca Deixa de coca, né? Acho que vai ser tipo uma coca com limão Acho que vai ser tipo aquela Pepsi Twist, lembra? Era boa É, eu gostava Nossa, cheiro de coca com limão mesmo Mas não é Pepsi Twist não É, parece... Mas é sabor de... É sabor daquelas cocas de restaurante brasileiro Que você pede pra botar limão Com limão É? Gente É isso mesmo É o gosto disso Não é sabor da Pepsi Twist, né? É gostosa É sabor, parece que já tem o... O suco do limão aqui dentro Aprovada Agora essa aqui que eu tô mais curioso pra todos Isso aqui você vai ver mesmo É Cheweps de tangerina E se vocês gostarem bastante desse vídeo E a gente se animar E a gente encontrar outras coisas muito diferentes no mercado também Que vale a pena É, a gente qualquer hora a gente pode fazer aquele também Ah, a gente pode trocar o que eu não quero também Algum dia fazer aquele coisa tradicional daqui, né? Comida estranha Deixa eu tirar Caraca, cheiro de tangerina mesmo Eu não tô achando não Colocou pra mim? O que é isso? Cheirão de tangerina Tem cheiro de... Bala de tangerina Cheiro de tangerina Eu gostava de um suco que tinha lá no Frogs Que era tangerina com leite Lembra? Tangerina ao leite, é verdade Tangerina ao leite Lembra que a primeira... Ah, ela entendeu errado Não quero muito Mamãe vai beber refrigerante? O Schweppes ele é mais uma água com gás O Schweppes eu bebo de vez em quando assim e vai ter uma água com a do gás No já, no já todo mundo bebe 3, 2, 1 e já Gostoso Gostei Tem gosto de suco de laranja Tem gosto do suco da polpa mesmo de tangerina Eu não achei que tem tanto gás Não tem tanto gás não É, não tem mesmo não Meu Deus, se não estaria aqui ó É, é o suco de tangerina da polpa Se botar um leite Com um pouquinho de gás Vai ficar... Dá pra fazer tipo uma água saborizada Se botar mais água Gostoso, hein? Gostoso Eu dou... 10 Eu dou 10 Eu dou 9.5 Eu dou 8 também É, ele tá entre o suco Ele tá em algum lugar entre o suco de tangerina da polpa Que a gente fazia lá no Brasil E esses negócios efervescentes, né? Parece Fala, Jhonny O refletimento que eu mais gostei até agora Até agora não Porque... O que eu mais gostei foi Primeiro lugar, coca com limão Segundo lugar, esse E... E a fanta de limão A gente tá num ponto É Eu achei muito boa a fanta de limão Mas elas... O problema não, o problema é a flor Que meteram ali no meio Não sei, eu gostei de tudo Da fanta de limão Só que... Só que a de tangerina E a copa de limão Eu gostei muito Tá, vamos ao que interessa Vamos para a próxima fase Que vão ser os chocolates Kinder Country Né? Com... Com aveia Precisa acabar tudo agora não Precisa acabar agora não Que só vai beber E tem outras coisas Não é só aveia não Tem outras coisas... Trigo Tá de alí... A alí é trigo A frente dele é só chocolate Atrás dele Você vê todas as... Os negocinhos, né? No meio é aquele... Cremezinho É o... É bom É bom É bom É aquele Kinder Só com uma aveia Exatamente É o Kinder Normal com aveia É o 7.5 Eles têm os cereais Mas é pipoca Não tem coisa de pipoca? Tem um pouquinho Mas é por causa do... Não, mas é por causa do negócio Pois é, não é o de pipoca Ainda que a gente está com o último Falando em pipoca A gente vai para o próximo agora Que é um Kit Kat É um de... Caramelo salgado Com pipoca Parece um... Kit Kat É pipoca de caramelo salgado É, pipoca de caramelo salgado Parece... Assim, você olha o negócio Tem o formato de... Snickers Kit Kat Só que tem que só Enfiar isso Como é que a gente vai fazer isso? Lá no fundo tem cheio de pipoca A gente fez uma pipoca doce Ah, é Ah, senti Vou gober O gosto da pipoca Vem com força Embora aquele ali tem mais gosto de pipoca Não Porque esse aqui é caramelo salgado também Então Não, mas esse aqui O saborzinho da pipoca É do caramelo da pipoca Bem diferente Eu posso ver Ah, eu dou um 6.9 6? Ah... 7 Eu prefiro o Kit Kat normal 6.9 1 pra chegar em 7 É, eu também prefiro o Kit Kat normal Mas o... Mas é diferente Gostoso Então, gente O próximo eu acho que eu vou gostar Porque eu gosto de Nesquik É... Barra de cereal De Nesquik Eu vi um cara... Barra de cereal Não é chocolate Mostra ela pertinho É integral Esse daqui Eu já... Não é muita novidade pra mim Porque eu não provei Mas eu já vi Um cara lá do meu time de futebol Ele levou Ele é... Ele tem as bolinhas, ó Ela é de... É uma bolinha de cereal Ele é... Embaixo tem chocolate branco É whole grain integral Dá uma mordida aí Não, não é chocolate não Meu Deus, que mordidão With milk base Só milk Ah, milk base Achei que era chocolate Não, é como se fosse... É como se fosse... Aquele... Bom... Aquele... Aquele... O que? Cereal bom Aquele Nescau cereal Muito bom Gosto de nada Muito bom Muito bom Gosto de nada Gosto de nada Vem aquele gostinho de... Sucrilho Sucrilho É bom Eu tenho gosto de leite É, porque eu dou negócio de leite Mas a intenção deve ser essa Eu dou... Eu dou oito Ui Eu vou te... Eu vou te... Não quero esses espirralos aleatórios me dá Gente, é impressão... Sente 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 Impressão de ser... Cereal no pote Eu sei que é muito leite Tá Ó, gente É um milk Uma marca bem conhecida aqui Que é boa De óleo Do Brasil também É do Brasil também? Uhum Por isso que a gente pegou Que é do Brasil É bem conhecida Aí aqui ó É um... Só que é caro É um negócio de óleo Milk de óleo Aqui ó Não é esse lácteo de óleo Que bom Que bom Que bom Aqui pro filho fazer Que bom Que bom Uhum Dentro? Você mostrou dentro, Joy? Gostei Parece uns pedacinhos mesmo Do biscoito triturado Ah, é uma questão Deu dez Dez Pra vocês saberem Que essas barras que a gente tá mostrando Elas são 59, 49 Trinta e pouco centavos Setenta e pouco Não passa de setenta centavos Todas essas barrinhas Que a gente mostrou pra vocês Qual nota que vocês dão? Não achei doce É, ela não é tão doce, né? Não achei que ia ser mais doce Eu acho que tá do doce É muito bom Eu dou dez Nossa, aí é muito... Ai, e óleo? Eu vou dar dez Chocolate Chocolate 9, 10 9, 10 Agora o Vitor vai me apresentar o próximo Olha o outro Tá aqui Você escondeu aí, Vitor Ah, é Você pegou, separou pra mostrar Eu não tô olhando assim Tô a questão Twix White É isso Chocolate branco Mostra lá perto Aqui, ó Não sei se agora Se nesses quatro meses Que a gente tá fora do Brasil Já chegou Às vezes já tinha Só a gente Eu nunca tinha visto, né? Mas... Nunca vi dele branco E é muito difícil Não, Twix agora é mais fácil Se tá no Brasil mesmo Então, é Tem muito Twix no Brasil Eu também não lembro De ter o branco Dois Se você já viu Twix branco Se você já viu um tênis daquilo Vendendo no Brasil Comenta aqui embaixo Igualzinho, Twix normal Só que Chocolate branco Olha lá, dentro Eu É igual Caramelo É a mesma coisa Caramelo, biscoito branco Deve ser não saber Técnica de youtuber, olha Ai, meu Deus Aqui, ó Tem caramelho dentro Não sei se eu tô sem paladão hoje Mas eu tô com açúcar assim, né? É, realmente Não é tão doce também Afinal, meu gosto de suspiro, né? É a mesma coisa, não? É Não, não é a mesma coisa não No Brasil é doce O... É Ele não é tão doce No final tem gosto de palha italiana Agora a gente vai pra uma parte de biscoito Acabou a parte de chocolate A gente vai pra essa próxima parte aqui Biscoito Tem bastante biscoito Tem bastante biscoito A gente até tem aqui uns já dentro da nossa dispensa É um óleo Tudo normal De recheio e tal Mas É bastante biscoito Deferente Só que esse daqui É óleo que vocês conhecem Então, dos que a gente conhece Acho que só o óleo Que tem no mercado Tem uns biscoitos da Milka também Ah, é Mas da Milka tinha muita coisa, né? É porque dava caro É, mas enfim Aí a gente escolheu só pegar um Que vocês conhecem a marca Porque qualquer biscoito que você pegar aqui Qualquer biscoito que você comprar aqui Ele vai ser muito bom Gente, é um óleo Normal Mas eu acho que ele é coberto É um óleo normal Coberto com chocolate branco Ele diz que é... É enrolado de neve Será que ele vai ser gelado? Será? Não, mas a gente não tem pra passar gelado, não Não, mas será que ele vai ter... Não, mas ele vai ter aquela sensação de gelo Gente, olha só Dá pra ver aqui Eu não sei se dá não Pra ver, ó Será? Olha, gente Ele é branquinho Dá pra ver o óleo aqui, ó É de chocolate branco que tá falando O Vitor doido no óleo, né Deixa eu provar isso aí, minha Deixa eu provar o seu Só quero provar o de vocês Porque eu não quero pegar um... Tem gosto de óleo Incrível Gente, tem gosto de óleo Mas só que... É... Aqui, ó Por dentro É igualzinho o óleo Mas tem gosto de chocolate branco É a coisa mais doce que a gente comeu até agora Isso que é o... Isso que é o ruim dele dele Mas... Bem gostoso Momento Kinder Momento Kinder Na verdade, não era pra ser momento Kinder É, porque tem uma sessão aqui Que fica igual, tipo, com os Danones, né Com partes de... Com partes de Danone E aí tem essa parte toda da Kinder de geladeira Que não é muito comum no Brasil Mas aqui, na verdade, a Kinder tem bastante coisa diferente, né Por exemplo, tem esse aqui que a gente comeu Sim, mas de geladeira, tipo, no Brasil é muito comum A gente tira o braçom daquele E esse aqui... Esse aqui chama de Maxi King, da Kinder Ele é de caramelo salgado Ele é de caramelo salgado E em volta ele parece o Ferreiro Rocher, né Em volta ele parece o Ferreiro Rocher Abre logo E tem uma casquinha Abre logo Parece o Ferreiro Rocher Hum, já focou Deixa eu comer Tem gosto de Kinder A casca do Ferreiro Rocher Dentro é o... Negócio branco do Kinder Ele não tem caramelo salgado Ferreiro Rocher e o diabo Marshmallow no meio Deixa eu pegar o meu Mas assim, de cara... Mas até caiu O que que é isso? Friu A Nutella, tipo, Nutella Não, é o caramelo salgado É o Ferreiro Rocher Só que de uma outra, destruiu Não era pra cabelo morrer, não Pô, mas não tem como... Será que isso aqui é 10 de 10 de 10 de 10? Esse aí eu dou 5 Que? Tu tá louca Gente, esse aqui é meio que... Eu tô querendo comer pra agora É um Kinder É, agora eu tô com um Kinder Gente, para de falar Ok, gente, esse aqui é um negócio que eu nem sei o que que é Tá dizendo Choco Fresh Milk Cream Esse aqui tá falando gelado Gente, a gente comi pro hoje E vamos comer hoje Não, vamos comer hoje nada Não, vamos comer hoje nada Tá doido, só tá? Beleza, estão algumas coisas aqui E os outros vão engordar Ui, 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 ui Do que, Inde? Indebueno Indebueno Indebueno, né? Indebueno, gente Se ele é o Ferreiro, você... Só que... Esse aqui é o Indebueno 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 Uiii Esse aí eu tô esperando muito... É tipo um bolinho com... Acho que é o mesmo negócio branco, né? É tipo um bolinho com... 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 É tipo um bolinho macio É bom... É bom... Tem gosto? Gostei não Gostei não É eu gosto de pão de mel Gostei É muito engraçado Vamos ver Eu gostei Esse negócio... Não tira, tenta lá de novo Não, tô tirando... É porque esse negócio do... Aí depois do... Eu vou mecar Mas eu gosto do branco dele É... Todos esses são um... É tipo um marshmallow, um chantilly, né? O marshmallow é bom, mas o bolinho... O gosto é amarro, não sei Parece tiramisu A gente não gosta de tiramisu É, ele parece como se tivesse... Como se fosse molhado alguma coisa alcoólica Não, mas tem sabor de flor também Não tem? Não tem? O sabor... Tem, de rosa, sei lá Muito ruim É mel, mas é mel mesmo Tipo um de mel mesmo Mas é um pão de mel, assim... Nossa, eu deixo que eu saibrando aí Eu tô nota zero Agora eu quero a parte dos picolets Esse aqui é o primeiro e o último do picolé Então, esse aqui é um picolé de Nesquik Pra quem tem saudade do Nesquik no Brasil Gente, a gente tem overdose de Nesquik Gente, tá falando aqui, ó... É o Nesquik aqui, é o Nesquik, né? Eu vou dar pra vocês o picolé Vou dar uma briscada pra vocês Porque eu não vou ter pra gente Gente, você tá falando aqui, ó... Oito... Oito picolets mais um grátis Ou seja... Oito picolets mais um grátis Conta aí... Nove picolets... Grátis? Olha lá Não, oito... É, não... Oito mais um, nove Falei nove, tu ficou dez Oito mais um, mais um grátis Vem muitos, ó... O tamanho dele, mais ou menos, aqui Gente, sabe quanto que foi? Vale a pena! Quanto que tá? Um e noventa e nove Um e noventa e nove Vale a pena! Não quero ver o meu agora, não Mas guarda pra mim, hein? Olha que nem... Já que a gente tá aqui, né? Já que a gente tá aqui... Pra quem não sabe, eu tô... Com o número mínimo... Parece que ele tem esse negócio de leite aqui debaixo É, tu fez uma força No escálpulo, no leite Acho que é bom Acho que é bom Na verdade Tem gosto de picolé de... De... Desculpe? Não, por um noventa e nove Pensa aqui Que cada um aqui foi o quê? Sentado Sentado E um foi de graça A gente não precisa nem de meme Daqueles memes E aí, não precisa Os nossos peitos já faz Gente, vamos terminar esse vídeo por aqui Olha só, a tranqueira ficou Vem cá Os baixos não mostram Os baixos não mostram Os baixos não mostram Vou demorar um século pra editar esse vídeo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se divertido Comido muito Me conta aqui embaixo nos comentários Qual que você ficou com muita vontade de experimentar Se vocês gostaram que um dos picolás foi de graça Olha, minha espada do poder Se vocês gostaram do preço Se vocês gostaram de tudo aí Comenta aí embaixo Não sei o que faltou dos preços Falei Fui falando alguns Na verdade eu falei Que os chocolatezinhos foi centavos O picolé foi R$1,99 O Oreo A batata A batata ficou mais cara Cada um foi R$2,00 A batata não Esse daqui de leitinha A batata foi R$2,00 As batatinhas que a gente acha caras Comparado com o resto Valeu a pena A batata A batata O que no final foi aquilo que eu falei pra vocês Que deu uns R$17,00 Pra você ver Tirando o pão Mas qual foi a parte que vocês mais gostaram? Pra responder O que no final é o E? É Depois O vídeo De oi Meu Deus Essa cara é dela Não se esqueça de curtir Esse vídeo Se inscrever Então é isso, gente Tchau 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 Tchau